Muito bom dia, o Conecta News retorna para as nossas sazonais entrevistas que a gente tem agora. Elas foram reduzidas, mas quando a oportunidade aparece e ela se faz necessária para a comunidade, nós temos que abrir uma certa exceção para trazer informação em primeira mão e ao vivo para você que nos acompanha através de todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, é a nossa homepage, siga o nosso canal, clique no sininho, acione as notificações para ficar a par de tudo isso. Agradecendo os nossos colaboradores da Palud Pneus, da DiuNet e também da Tana Roda Pneus, o apoio de vocês é essencial para a manutenção do nosso trabalho. A gente recebe nessa manhã o senhor Fernando Lenzi, ele que é presidente do Hospital São João Batista e que vem nesse momento falar abertamente à comunidade sobre os preparativos e a situação em que o hospital se encontra para dar enfrentamento a possíveis casos do coronavírus na nossa comunidade. Bom dia, senhor Fernando, é um prazer imenso recebê-lo aqui, nesse momento em que a gente passa por uma situação diferente, anômala do que a gente tinha e trazer a informação diretamente do nosso núcleo de saúde, da cidade, da comunidade, de toda a região aí que precisa do Hospital São João Batista, é um serviço ímpar para a gente prestar para a nossa cidade. Fernando, inicialmente, a tua formação, há quanto tempo está à frente do hospital, há quanto tempo tem convívio com essa realidade, para quem não te conhece ficar sabendo? Bom dia, Tiago. Bom dia, Beto. Bom dia. Eu quero agradecer a comunidade de Nova Prata. Nós achamos oportuno hoje estar aqui, não é satisfatório, mas oportuno, para vir falar um pouco sobre os preparativos do Hospital São João Batista para encarar de frente essa futura pandemia, caso na nossa região ela se comporte de forma parecida como vem ocorrendo na Europa e impondo perplexidade ao mundo inteiro. Respondendo a tua primeira pergunta, eu sou engenheiro agrônomo de formação, então trabalhei 25 anos na extensão rural, na EMATER, ligado diretamente ao público e à assistência rural. Há 20 anos também iniciei um projeto paralelo, uma empresa na área rural, uma empresa do agronegócio. Somos produtores hoje médios na área de grãos e pecuária de corte. E em 2011, fazemos parte da Associação São João Batista, que hoje tem cerca de 60 pessoas associadas, fui convidado para assumir a presidência da instituição. Num momento difícil, praticamente várias outras pessoas declinaram da oportunidade de assumir esse enfrentamento. E nós montamos um grupo e assumimos, em 2011. Eu diria que nos dois, três primeiros anos, nós ficamos mais assistindo, não é? Tínhamos uma grande gestora, que foi a Madalena, o pessoal Lima, assistindo o trabalho dela. E devagarinho, começamos a organizar uma transição lenta e gradual. Hoje temos uma equipe extraordinária junto comigo, quero citar o Cortellini, que é o meu vice-presidente. Os dois tesoureiros, que são o Agenor Dutra e o Enio Provenzi. Os dois secretários, que são o Altair Minosso e o João Bombardelli. E ainda no conselho temos o Lindon, o Bolsoni, o Urival Dallagnol e o Gastão Perusso. Esse time todo, inclusive com o apoio do padre Álvaro Pinzeta, que está todas as reuniões junto conosco, né? Participamos aí, quase que semanalmente fazemos reuniões. E temos um administrador competente, que é o Marcos. Que esteve conosco aqui na semana passada. Já esteve aqui, com formação em administração e recursos humanos. E também tem que dizer que também na área médica, né? O hospital também tem pessoas contratadas. O doutor Marcos Goldenberger é o diretor técnico. O doutor Guilherme Savares Schossler, de longa data, é o nosso coordenador do pronto-atendimento. Uma grande experiência em emergência. Passou pela nossa cadeira também. Certo. Então, nós temos uma equipe boa. E há que se dizer também que o corpo clínico, né? Inclusive, já manifestou publicamente isso, né? Fez um pacto aí, vamos chamar assim, um pacto de guerra, né? Sim. Para encarar essa situação, que a gente ainda não tem a dimensão dela hoje. Sim. Existem várias formas de ver a situação. Tem os que imaginam um caos. E aqueles que visualizam uma situação bem mais leve. Tá. Vou citar o caso do próprio Drauzio Varela, né? Sim. Que se manifestou esses dias, há poucos dias agora. Sim. Mas, enfim, o hospital está aí. Nós vivemos desde 2011. Então, à frente da instituição. E nós temos aí muita coisa para falar sobre o que estamos organizando, então. Ótimo. Seu Fernando, uma pergunta. Tu me falaste, tem diversos membros da diretoria que são conhecidos, que ocupam cargos em empresas, instituições financeiras. Exemplo do seu Altair, como tu colocaste. Como é que funciona essa gestão do hospital? É uma associação filantrópica? É uma associação comunitária? Porque as pessoas, elas se destinam, é voluntário esse trabalho junto à diretoria do hospital. E como é que funciona a comunicação entre a direção do hospital e os órgãos municipais? Existe uma gestão compartilhada? Ou é a presidência, a diretoria do hospital que toca as questões e o órgão público vem e dá os seus repasses? Como é que funciona essa circunstância? Certo. Não, o hospital, ele é, então, gerido por essa Associação São João Batista. Associação Hospital São João Batista. Ok. O que garante a filantropia do hospital, além de atendimento de metas do SUS, está na legislação da filantropia, é todo o lucro revertido da entidade tem que ser revertido de volta para o mesmo... Reinvestido no hospital. Reinvestido no mesmo negócio, vamos chamar assim. Então, todo o eventual lucro do hospital, ele é revertido para o hospital. E uma também dos pré-requisitos é possuir diretoria não remunerada. Então, toda a remuneria, a diretoria e todos os associados, evidentemente, assim como o conselho, não são remunerados. É um trabalho voluntário. Uma atitude voluntária de cidadania aqui de Nova Prata. E nesse sentido, faço um gancho para dizer que tem mais voluntários lá dentro e que não aparecem aqui. Ok. Nós temos uma equipe fantástica de senhoras que mantém todo o departamento de costuras no hospital funcionando. Tem as senhoras que mantém o brechó funcionando e que arrecada um bom valor todos os meses. Todo mês tem um dinheirinho que vem do brechó? Do brechó. Mantido por um grupo de voluntários. Então, é na história do hospital, ele se fez, foi construído em cima do voluntariado. Acho que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre isso, que é um tema interessante. Tá. Então, mas voltando ao ponto principal da tua colocação, que você levou a conversa para esse ponto, a nossa relação com o município, o município é o gestor. Cabe ao poder público hoje, nas três esferas, federal, estadual e municipal, dar as diretrizes de atendimento. O hospital, ele é um prestador de serviços do SUS hoje. Ok. É um prestador. O município define quais serão as contratações, os quantitativos que serão realizados dentro daquilo que o hospital tem capacidade de realizar, nas mais variadas áreas. Quem determina isso é o município. O município determina as suas políticas, o Estado, a União, o Estado e o município determinam as suas políticas, tanto na área básica de prevenção, como na área de assistência, em média complexidade, que é o caso do Hospital São João Batista. Nós somos um hospital de média complexidade. Quando você fala em alta complexidade, as referências do SUS não são aqui. Embora a gente faça muita coisa de alta complexidade aqui, nós já estamos fazendo cirurgias de coluna hoje em Nova Prata. Colocamos próteses ortopédicas aqui, são colocadas em Nova Prata também. Contudo, se o paciente é do SUS, aí existem algumas referências para onde os pacientes são encaminhados. E essa gestão é definida, a priori, pelo município, diante do estudo de demanda. Bimensalmente, e todo final de ano, mas bimensalmente o hospital apresenta relatórios de atendimentos. Nós temos uma estatística que demonstra todos os atendimentos feitos nas mais variadas áreas. Vou falar aí de cirurgias, na área geral, na área de oftalmologia, os atendimentos do pronto atendimento, que ao longo dos anos vem se mostrando em uma curva linear e ascendente. Vem crescendo. Vem crescendo, por isso que há um ano e meio atrás a gente já alertava. E estamos nos programando por isso, obter recursos. O hospital já conseguiu fazer uma poupança para isso. Esperamos que agora a gente acabe não tendo que usar uma parte disso para fazer um pronto atendimento mais adequado, mais humanizado, com ambientes que permitam trabalhar com pessoas a um distanciamento maior, pessoas com alta gravidade e não fiquem no mesmo ambiente de pessoas com problemas de saúde de pequena gravidade. Entendido. Por exemplo, se o sujeito sofrer um acidente, ele não precisa aguardar atendimento no mesmo lugar que aquele que está por um resfriado, por assim dizer. Exatamente. Muitas vezes nós temos pessoas ali presas nos respiradores, como agora estamos todos preocupados com os respiradores. Ok. Podemos falar disso também. Vamos lá. Esse é um tratamento que as pessoas às vezes ficam no nosso pronto atendimento dois ou três dias aguardando uma vaga na UTI. Ok. Preso no respirador, ao lado de pessoas com um problema de enxaqueca, muitas vezes. Entendido. Recebendo um pequeno calmante, um pequeno evento de pequena gravidade. Então, o novo projeto prevê melhorar essa estrutura, inclusive para que a gente, em outros momentos da história, que a gente espera que nunca aconteçam, mas há que se imaginar, ainda mais agora, nessa situação, se nós voltássemos na história, já tivemos grandes epidemias na humanidade. Correto. Mas o tempo se encarrega, nos parece, de fazer a gente esquecer essas situações, e essas lições, essas situações ruins, pelo qual a humanidade sempre passou. Atravessa. Então, nós agora estamos aí, então, com essa ideia, né? São vários projetos de ampliação futura do hospital, mas evidentemente, agora temos que parar e dar atenção para esse problema emergencial. Porque é uma questão que a gente vê quando passa pela frente do hospital, tu tem áreas em obras ali próximo ao pronto atendimento, e tu tem áreas em obras lá no finalzinho do hospital, para o lado do clube, tem alguns quartos que estão sendo, estão em obra civil, por assim dizer, por hora, né? O pedreiro está trabalhando, está puxando cimento e tudo mais. Essas obras, elas são já parte de algum projeto do hospital específico, ou elas vêm num caráter emergencial para atender possíveis casos dessa situação da Covid-19 que a gente tem hoje aqui? Muito bem. Nós estávamos, estamos adequando uma série de quartos que ainda tem piso em madeira. Ok. Que a legislação já não permite mais. Inclusive, quando os pacientes saem desses quartos, eles são isolados por vários dias. Entendi. Por causa exatamente desse piso em madeira. Então, nossa meta é, dentro de três ou quatro meses, se a gente conseguir tocar as obras agora, diante do coronavírus, né? Reformar esses últimos quartos que nós temos aí, com esse tipo de piso. Então, a ideia é, em 2020, todos os quartos reformados adequados. Há pouco recebemos uma emenda para trocar todas as camas do SUS. Ótimo. Vou lembrar, é a emenda da consulta popular, que cada cidadão de Nova Prata votou a favor. E Nova Prata fez a segunda maior votação na Serra. E aí nós fomos contemplados e agora recebemos esse recurso. A importância da mobilização da comunidade. A importância da mobilização da comunidade. Esse gancho vamos fazendo durante o nosso diálogo. Sim. E graças a isso é que nós, então, adquirimos essas camas. O hospital, então, está modernizando a parte de armários, os quartos, camas, mesas auxiliares, poltronas mais adequadas, né? E principalmente essa parte tortural, trocando esses pisos antigos, que são contra, inclusive, a legislação vigente. Sim. E que nos permite, então, utilizar o quarto, fazer uma boa desinfecção, né? E no dia seguinte já colocar outro paciente. Então, estamos fazendo isso. Você vê também ali próximo ao pronto atendimento, uma torre sendo construída para adequação ao PPCI. Ok. O hospital tem grandes distâncias internas. Sim. Tem só uma escada de saída, que é a principal. Então, nós tivemos que fazer, por força da legislação atual, né? Os bombeiros, essa escadaria com elevador. E nós só tínhamos um elevador no hospital, muito antigo. Então, esse novo elevador vai ficar para emergências e uso médico de pacientes. Basicamente, uso interno do hospital e nas emergências, né? Que é o que os bombeiros exigem. Então, já precisávamos disso e aproveitamos adequar a instalação. Você viu, se você olhar no próximo ao terreno do Grêmio Pratense, também estamos fazendo uma área construída, né? Onde será colocado lá a nossa unidade de manutenção, a central de resíduos, que ela já existe, mas está sendo relocada. Ok. E também está sendo colocado o nosso gerador de energia e o centro de comando de energia lá. Porque toda essa área, ao lado do hospital, onde existe essa série de galpões, nós estaremos, já este ano, agora, na sequência, provavelmente, dentro de 60 dias, 90 dias. Tudo em função dessa situação, desmanchando essas construções antigas e liberando o terreno, então, para o projeto do novo pronto-atendimento. Ah, temos um projeto do novo pronto-atendimento. É, tem, ele foi aprovar, há um ano e meio atrás, nós fizemos, né? Sim. Ele está indo para as aprovações municipais e na vigilância sanitária. E a ideia é que a gente tivesse o ano que vem, o inverno do ano que vem, quem sabe, né? Sim. A obra já, ou o pronto-atendimento já praticamente pronto. Eu não sei se vai ser possível isso, mas nós vamos tentar fazer. Por quê? Porque, como falei, o nosso espaço físico no pronto-atendimento já está muito próximo do colapso. Ok. No ano 2019, já houveram pessoas sendo atendidas no corredor do pronto-atendimento. Correto. Por falta de macas e poltronas. O novo pronto-atendimento triplica essa capacidade. Vou lembrar que esse pronto-atendimento, ele é lá de 98. Ok. Ele tem mais de 20 anos. E o novo pronto-atendimento, nós vamos jogar sua capacidade para mais 20 anos, com certeza. E dentro de uma concepção construtiva também diferente. Paredes removíveis, móveis, onde você não perde, né? E otimiza o espaço. E otimiza o espaço. Então, o hospital vem fazendo obras constantemente, vem fazendo investimento e tem em vista também um novo pronto-atendimento que, para a comunidade, é extremamente importante saber. Sim, sem dúvida. Senhor Fernando, uma pergunta que surge aqui também. O hospital São João Batista, ele é referência para outros municípios também, né? O senhor Marcos tinha comentado isso semana passada. Na parte administrativa e de gestão, esses outros municípios também contribuem com repartos? com recursos, com recursos, auxiliam o hospital São João Batista aí nas contas do dia a dia, esses municípios que precisam da referência que o hospital traz? Sim, veja, são oito municípios, incluindo Nova Prata, que fazem parte do convênio da emergência, oito. Nós temos 30 municípios para os quais nós somos referência em oftalmologia. Nós temos 16 municípios, nós somos referência em hemodiálise. Vou citar aqui, nós somos um dos quatro referências de hemodiálise da Serra Gaúcha. Só tem hemodiálise Nova Prata, Bento, Vacaria e Caxias. Essas são as hemodiálises existentes no... Então a gente fica aí com uma posição privilegiada nesse setor de hemodiálise. Nesse setor de hemodiálise. Hemodiálise necessita que o tratamento seja muito próximo da casa. Sim. Então a nossa região está bem suprida por isso. Inclusive, uma hemodiálise toda reequipada. Também foi com uma emenda do governo estadual lá, três anos, quatro anos atrás. Temos todo o tratamento de água ultramoderno. Eu diria que da Serra Gaúcha, senão do estado, é a mais moderna hoje. Do tratamento de água, do hospital. Do tratamento de água. Formedário. Para a hemodiálise. A água da Corsan, que é tratada, ela é retratada... Para uso na hemodiálise. Para uso na hemodiálise, pois são os... Basicamente, o processo que passa pelas máquinas de filtragem do sangue usa muita água. Sim. E essa água, então, é preparada anteriormente no próprio hospital. Então, falei dessas referências, não é? Nós temos hoje a oncologia. Sim. Não atende SUS, só planos de saúde, por uma questão de decisão governamental. A gente não conseguiu ainda... Essa flexibilização. Essa flexibilização e ter o convênio com o SUS. Nós atendemos todos os planos de saúde que conveniam conosco, né? Não conseguimos ainda o Taquimed, que não quer conveniar. Sim. Eles preferem concentrar os pacientes deles em Bento Gonçalves. São em Bento. Acredito que, dentro de algum tempo, eles vão de flexibilizar também. Sim. Mas estamos em uma clínica top, né? Com todos os usos de medicamentos que está se usando hoje em São Paulo. É usado aqui. É usado aqui. Temos, inclusive, pacientes que consultam o oncologista aqui, mantém consulta com outros oncologistas em Porto Alegre, né? Nas decisões de qual é a conduta a ser tomada e fazem em Nova Prata o tratamento. Então, isso é fantástico, né? É alta complexidade em Nova Prata. Já temos alta complexidade na oncologia, hemodiálise, oftalmologia. São três áreas, né? Sim. Que são de alta complexidade. Inclusive, nos últimos anos, o hospital passou por uma modernização na área de diagnóstico por imagem, né? Porque, muitas vezes, o munícipe precisava ou se deslocar a Passo Fundo ou se deslocar a Caxias para fazer ressonância e para fazer outros exames. Agora, o hospital dispõe dessa aparelhagem, dessa tecnologia. Os exames são feitos aqui mesmo, né? Sem dúvida. Vou lembrar que a primeira aparelha de ressonância entre Caxias do Sul e Passo Fundo foi em Nova Prata. Entre Caxias e Passo Fundo foi em Nova Prata, o primeiro aparelho. Temos tomógrafo também. Os dois equipamentos, nós estamos num projeto para trocar. Sim. Adquirir novos, mais eficientes, com imagens de melhor resolução e melhor velocidade de execução dos exames. Menor exposição do paciente à radiação. Sim. Que todos os aparelhos emitem. Então, existem aparelhos mais novos. O hospital está comprando. A compra está barrada agora por essa questão do corona, da questão de peças para produção na Alemanha, desse equipamento importado. E exatamente pela dificuldade em função do aumento do dólar. O que a gente freou era para termos assinado o contrato já há 15 dias atrás. Mas teve que dar uma segurada. Estamos vendo aí a própria empresa vendedora, pisou no freio, vamos falar assim, e não está nos mandando o contrato para assinar. Mas estamos adquirindo um tomógrafo novo e a meta é adquirir também uma ressonância nova, mais moderna, de campo fechado, que nós temos é de campo aberto, bem utilizada por pacientes que têm medo de lugares pequenos, apertados. E nós estamos, então, adquirindo essa de campo fechado, que melhora significativamente a questão da imagem para o diagnóstico posterior. Então, em termos de investimento, senhor Fernando, nós temos obras acontecendo no hospital, uma torre para adequação de PPCI, teremos em breve, assim que essa situação passar, uma nova obra para um pronto atendimento, reforma do setor do diagnóstico por imagem. Ou seja, essa administração realizada em parceria com a associação comunitária e o município tem feito com que o hospital obtenha um bom desempenho e que ele consiga se reinvestir e se reprojetar de acordo com as demandas futuras. É mais ou menos dessa forma, senhor Fernando? Sim. Eu quero ressaltar também, importante fazer isso, o trabalho feito pelas diretorias anteriores, que fizeram investimentos que garantem resultados mensais para o hospital, que se refere aos aluguéis que o hospital dispõe hoje, né? O hospital tem muitas salas comerciais e isso são recursos que mês a mês, então, vem... Complementam o caixa. Complementam o caixa, né? E nos permite, então, fazer investimentos todos os meses. Isso tem sido fundamental, esse trabalho que foi feito lá atrás, no hospital, é que ajuda a garantir a manutenção do hospital para que a gente consiga, então, realizar todos esses investimentos. E fora essa participação da associação, fora o órgão público, a comunidade participa dessa gestão, apoia o hospital de alguma maneira, como é que é essa participação do público nessa situação, especialmente nesse caso agora da Covid-19, o hospital tem recebido doações, como é que está isso? Muito bem. Nós temos empresas parceiras, né? Vou citar a parceira mais antiga, o Borrachas Vipal. É importante só falar isso. Através do Instituto Vipal, né? Nós adquirimos essa semana, antecipando aí, na ausência de respiradores, mais simples, optamos por adquirir um equipamento de anestesia, que também é um respirador, só que terá uso posterior no bloco cirúrgico, tendo em vista uma pequena ampliação que estaremos fazendo de mais uma sala cirúrgica. Esse aparelho custa um pouco mais do que estão pedindo pelos respiradores, que estavam inflacionados aí, alguns dias atrás. Oferta e procura. É, oferta e procura. E aí nós adquirimos um aparelho de R$ 132 mil, de anestesia, que faz todo o monitoramento e, inclusive, vai ser utilizado, caso a necessidade ocorra, como mais um respirador. Sim. O pessoal quer saber muito quantos respiradores nós temos. Parece que agora, né, seu Fernando, a questão chave é saber quantos respiradores tem. Parece que virou um denominador comum, né, que tudo se resume ao respirador. É, na verdade, sim. Além de respiradores, precisam monitores, que monitoram a atividade da pessoa. Precisam-se bombas de infusão. O hospital tem várias, né, bombas de infusão. Muitas vezes, uma pessoa que está lá, ventilada, usa três bombas de infusão de medicações. Sim. O hospital tem uma coleção delas, né. Tudo isso está sendo visto. O material de consumo está sendo adquirido. Nós estamos em contrato com a Federação dos Hospitais. A Federação é o ente, a Federação dos Hospitais Filantrópicos, que negocia diretamente lá com o governo de Estado, né, e o Ministério da Saúde, essa questão de equipamentos e necessidades dos hospitais. Então, na segunda-feira, nós entregamos para a Federação, e todos os hospitais o fizeram, uma relação de EPIs, né, e equipamentos de consumo, uma previsão... Do que precisa. Do que precisa. Mas nós saímos na frente de algumas coisas. Semana retrasada, nós adquirimos aí 10 mil máscaras cirúrgicas. Preventivamente. Preventivamente. Vocês já fizeram essa... Preventivamente. Então, uma série de detalhes nós estamos correndo atrás para fazer, né. Nesse sentido, eu quero parabenizar a todas as secretarias de saúde da região, né. Muito bem escreveu o nosso companheiro Enio, na rede social, sobre a difícil missão de decidir, principalmente quando estamos em algo inesperado, né, e que você não tem ideia do tamanho. Correto. E do desenrolar do futuro. E aí fica mais difícil ainda. Mas nós estamos, então, dando uma atenção especial. Eu queria tranquilizar a população quanto à questão do treinamento dos nossos funcionários. relembrar aqui que nós somos um dos 19 hospitais que tem a ONA. A ONA é a Organização Nacional de Acreditação. Tal qual a ISO. Sim. Que certifica as indústrias. As empresas, as indústrias. A ONA é que certifica os hospitais e clínicas. No Rio Grande do Sul são 19 hospitais, talvez algum novo agora, mas 19 apenas hospitais certificados pela ONA. Esse título é importante. Aqui no município vizinho, que ganhou junto conosco, seis meses depois, acabou perdendo momentaneamente a certificação. Ok. Então, nós temos que seguir. Cada seis meses acontecem auditorias. Todos os funcionários estão engajados nessa manutenção. Importante. É mesmo perguntar sobre essa questão da preparação da equipe. Como está o time do hospital nessa hora? Estão com o seu trabalho, se dedicando ao trabalho. Todos estão motivados. Todos estão motivados. As equipes estão se manifestando, inclusive nas redes sociais, nesse sentido. Fizeram um pacto interno. Todos foram treinados. O hospital dispõe dos EPIs. E eu queria falar, como estava falando da ONA, Exatamente essa certificação que nós obtivemos, ela está embasada na segurança do paciente. Ok. Essa é a referência para a certificação. Essa é a referência para a certificação. Então, lá na cozinha, onde existem freezers, nossos freezers têm temperatura digital e são todos de inox, ele marca a temperatura. Mas é necessário que diariamente o pessoal da qualidade vá lá e anote a temperatura várias vezes por dia. São detalhes bem pequenos que têm que ser feitos todos os dias. Todos os dias. E isso acontece em todos os setores. Acontece no setor de esterilização de materiais, onde cada cirurgia que é feita no hospital, aquele equipamento que vai ser utilizado, ele foi esterilizado e dentro da caixinha de esterilização vai um sensor que vai ficar anexado no prontuário do paciente. Esse sensor define por temperatura, né? Se houve a esterilização ou não. Então, nós fazemos tudo conforme a Anvisa recomenda. Todos os nossos equipamentos são homologados. Especificamente para o combate do coronavírus, né? A gente está conseguindo mais equipamentos respiradores. Sim. Nós temos uma central de gases. Oxigênio ainda vem de fora. O ar medicinal, nós já temos uma unidade que produz aqui no hospital. Temos uma série de compressores específicos. Para produzir esse insumo. Para produzir gás medicinal, né? Não são compressores comuns. Sim. É uma central homologada pela Anvisa. Para produzir o gás medicinal. Então, citando esses detalhes técnicos, né? Para você. Mas o principal que eu vejo, a nossa equipe está organizada, tá? Nós estamos nos organizando, sob o ponto de vista de insumos e equipamentos. Estamos revisando equipamentos, inclusive. Temos um espaço físico, que é aquela UTI que foi construída e nunca foi ativada. Ok. Oferecemos para o Estado. Independente do Estado, de repente, nos contactar para abrir ela, né? Nós estamos pensando em, quem sabe, se de fato o problema aumentar, nessa sala, colocar esses pacientes todos com... Que sim, com suspeitas, ou enfim, que sofrem internação, já tem uma sala específica isolada. Isso, específica para eles, inclusive onde vão estar os respiradores, etc. Mas, falando da questão da participação da comunidade, que foi o final da tua colocação... Importante saber como a comunidade tem apoiado e como ela tem se dirigido ao hospital nessa hora. Certo. Continuando, então, além da Borracha de Vipal, que fez uma doação direta para o hospital, eu já entraria nessa fantástica campanha que a CIC, CDL e CIN de Lojas estão promovendo, né? Sim. Uma adesão imediata de inúmeras pessoas. Foi mobilizada no último final de semana, né? Em 24 horas, os números aí já surpreenderam. Sim. E eu queria, inclusive, conclamar a população que participe desta campanha, não é? A partir do momento que as coisas forem acontecendo, nós teremos esse recurso para as despesas de custeio ou para a compra emergencial de novos equipamentos, não é? Então, é importante que a comunidade participe. Essa é a história de construção do Hospital São João Batista. em 1960, quando, pouco antes, na década de 50 ainda, foi inaugurada em 63, quando se começou a construção, ela foi feita assim, pelos braços da comunidade. Na época, não havia SUS, não havia emendas parlamentares, não havia dinheiro para se construir. Sim. Não havia dinheiro vindo da fazenda pública para essa área, tinha que ser uma mobilização. Me remete muito, senhor Fernando, e eu tenho essa história muito viva, porque o senhor conhece meu pai, senhor Danilo Zilli, que está nos assistindo, ele é membro da Associação do Hospital e há inúmeras reuniões. Agora ele está na sua quarentena preventiva. Meu pai também está em casa. Lá nos seus 77 anos quase feitos, ele está em casa, mas ele sempre conta. O exemplo era dado pelo padre Adolfo, que ia buscar donativos em toda a comunidade, desde a pedra para fazer o calçamento, até o tijolo para erguer a parede, e assim sucessivamente. Como é que foi montado o hospital, essa questão comunitária, que tem essa identidade profunda, Nova Prata e o Hospital São João Batista? E a gente vê refletido nessa última campanha de tempo presente agora, em que as doações alcançaram um número muito bom, já nas primeiras horas, o engajamento da população direto nessa questão. Isso deve deixar a diretoria da associação, isso deve deixar o corpo clínico com um sentimento de acolhida muito forte nessa hora, por parte da comunidade. Sem dúvida, isso está impactando diretamente lá dentro, no ânimo de todos os funcionários, os médicos. Lá dentro, o corpo funcional enxerga isso como a comunidade presente. Vou lembrar, inclusive, da manifestação dessa semana, os aplausos aos profissionais de saúde também. Isso tudo anima e dá força aos nossos funcionários. É fundamental que nessa hora eles estejam motivados. A frase, o lema do hospital é uma história, muitas vidas. Sim. Não há dúvida. Foram muitas vidas que construíram o Hospital São João Batista e o São João Batista permitiu que muitas vidas chegassem e muitas vidas fossem salvas. O nosso pronto atendimento hoje é referência. 50% da população sai em uma hora, 85% saem em duas horas lá de dentro. Sim. Significa que as pessoas, mesmo para pequenos agravos, estão buscando o pronto atendimento porque sabem que lá encontram exames 24 horas por dia. Eu não me referi ao nosso laboratório. Sim. De laboratório interno, né? Convenhado com o hospital, o centro de medicina laboratorial, que funciona 24 horas atendendo o hospital, né? Então, você chega lá hoje em uma hora ou duas horas ou três horas, depende do procedimento, tem os resultados de exames de sangue, os mais variados exames que os médicos solicitam. Então, não é só o centro de imagem que nós temos. Isso, então, essa participação da comunidade nessa campanha também tem esse efeito, né? De gerar novo ânimo, né? Sim. E levantar o astral do pessoal. Maravilhoso. Então, mais ou menos é isso aí. Eu queria reforçar, então, a gente, desde o início da campanha, quando surgiu no final de semana, achamos que devíamos deixar exatamente a campanha se iniciar, né? Sim. Para vir aqui. Mas dizer que, independente dela, os trabalhos estão sendo feitos. O hospital está adquirindo equipamentos, né? Nós estamos revisando alguns equipamentos que nós já tínhamos. E, de forma geral, o nosso corpo clínico está muito tranquilo diante do que possa acontecer. Eu não vou entrar na discussão que se trava no país hoje, né? Sim. Amanhecemos hoje de manhã com essa discussão. Com essa discussão. O fato é que doenças, assim, sempre fizeram parte da nossa história. Sim. Eu não vejo a verdade em um único posicionamento. Eu acho que todos os posicionamentos têm verdades para serem analisadas. E a melhor saída é exatamente a conciliação dessas ideias que me parecem opostas nesse momento. Buscar preservar as vidas, principalmente os grupos de risco. Isso cabe a cada um de nós fazer isso. Como você falou, nós estamos com os pais em casa, se resguardando. Nós levamos o rancho lá, deixamos na porta, eles desinfectam. Sim, tem uma série de cuidados. Estão tendo uma série de cuidados, né? Estão bem. E estão no grupo de risco também. Da doença, né? Pai com 85 anos. Mas, enfim, não entrando nisso, eu prefiro ficar detido no que nós podemos fazer aqui. É. Que é esse trabalho magnífico que vocês estão apoiando aqui, não é? Esse trabalho magnífico que vocês estão apoiando aqui. E parece que ontem passava de 100 mil reais, né? Sim. Com certeza esse número vai aumentar, nós teremos despesas, né? E se não tivermos despesas, eu não tenho dúvida que a SIC, CDL e CIN de lojas vai fazer um uso fantástico para esse recurso. Vou lembrar, inclusive, falei antes da obra do novo pronto-atendimento. Quem for no pronto-atendimento hoje vai ver que nós estamos com uma tenda montada para o lado de fora e improvisamos dois fluxos de entrada lá. As pessoas que têm sintomas gripais entram por uma porta e os que buscam outros atendimentos por outra porta. Mas é um improviso. Vejam lá vocês, né? Eventualmente venham a ser atendidos. Não é porque o hospital está cheio. Pode ficar tranquilo. É um procedimento preventivo. Preventivo, preliminar. Então, as pessoas que vão chegar a partir de hoje, lá, no final do dia, vão estar sendo atendidos já lá fora, encaminhados para dois setores. Exatamente no sentido de nós não produzirmos contágio dentro da própria instituição. Então, isso está sendo feito também. Mas, tínhamos que fazer de forma improvisada, com a estrutura física predial que nós dispomos. Então, por isso, falamos lá no início, né? Sobre o futuro projeto. Perfeito. E, seu Fernando, muito se fala nessa questão a respeito de uma guerra contra um inimigo invisível, que é o coronavírus. Se nós usar essa analogia, o nosso hospital hoje está pronto para encarar essa batalha e o seu corpo clínico e a sua equipe administrativa e todos os seus profissionais estão motivados e engajados aí para proteger a população frente a essa circunstância. Eu posso garantir que todo o nosso corpo clínico, né? E os funcionários estão engajados para fazer esse trabalho. Ótimo. Eu não tenho dúvida nenhuma disto. E treinados principalmente para isso. Inclusive, como eu falei, nós temos uma unidade que era para ser uma UTI, né? E que nós vamos montar uma UTI local, se for necessário. Eu já conversei com o doutor Guilherme, que tem capacidade de cuidar de pacientes em estado grave. A sua formação é medicina interna. Muitas vezes mantém pacientes aqui por 3, 4 dias aguardando vagas de UTI. Então, nós vamos criar esse espaço específico, limpo, organizado, só com os pacientes e com o médico e alguns enfermeiros. Se fosse a coisa em que se encaminhar dessa maneira, já está programado isso. E para que o pronto atendimento continue fluindo com as pessoas, com outros eventos. Então, senhor Fernando, para tranquilizar a nossa população local, bastante importante o seu recado, o que muito se fala e o que muito se teme nessa hora, é um possível engessamento, ou se fala em um colapso do sistema de saúde. Mas o nosso hospital encontra-se aí preparado para enfrentar as situações, está à disposição da comunidade e está com o fio da navalha bem afiado para essa batalha, caso ela aconteça. Sem dúvida. Eu acho que o que se fez até agora foi fundamental, esse isolamento inicial, isolamento social, até para se ter a dimensão do problema. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Também enxergo que isso não pode ser ad eternum, não poderá ser, não é? Mas isso está ajudando. E as pessoas entenderam isso e estão fazendo isso. Ótimo, né? Ótimo. Então, e nós estamos dando, inclusive, isso está permitindo ter mais tempo, né? Para mobilizar todo o sistema de saúde. O que se busca, como se falou, é o achatamento dessa curva. Eu acredito que já se conseguiu bastante nesse sentido. Quem não entendia de gráfico, de aritmética, agora está entendendo. Está entendendo. Então, já se conseguiu, no meu entender, achatar um pouco dessa curva inicial, né? Sim. Pelo menos aqui na nossa região, né? Vejam, os casos que temos no Paraí, estão ligados a pessoas que viajaram, estiveram fora. Casos importados, por assim dizer. Então, não há dúvida. Foi a importação de casos que vai fazer chegar aqui, né? Nós agora teríamos que não importar eles do Paraí. Vamos falar assim, né? Que seria a fonte mais próxima aqui. Correto. Temos Serafina também. Serafina também, Pento. Enfim, mas essa seria a meta, né? Mas a gente está vendo que, pelo número de mortos aí que nós temos, etc., né? E parece que o sistema, por enquanto, está suportando relativamente bem. E fundamental, por ora, essas políticas que foram adotadas para prevenir algum problema maior na sua avaliação? Eu não tenho dúvida nenhuma. Se o problema está construído, elas apontam o que pode ser feito. Isso é o mais normal, né? Sim. Aliás, acho que até não é só do brasileiro. Não. Talvez seja mundo afora. É próprio do ser humano isso, não é? Pode ser. Mas nós queríamos dizer o seguinte, que as decisões que estão tomadas até agora, acho que estão corretas. Elas vão precisar evoluir. Sim. Considerando outros aspectos da sociedade. É isso que a gente está vendo, né? Temos conversado com muitas pessoas, existe uma preocupação dos próprios trabalhadores hoje sobre o futuro dos seus empregos, etc. Nós vamos ter que criar as formas de, num segundo momento, não sei se daqui 10 dias, 15 dias, uma semana, daqui um mês, mas a economia terá que voltar. Como disse, me disse um amigo agora, me lembrou de uma frase do Chico Xavier. Sim. Tudo passa. Exatamente. Tudo passa. E essa epidemia passará. Vai passar também. Passará. Nós temos que estar sempre proativos. E eu tenho colocado isso para a equipe lá, para o Marcos, passar para as coordenadoras. Mas a proatividade, nesse momento, é fundamental, lá dentro do hospital. E nós estamos procurando ser proativos, né? Compramos, por exemplo, antibióticos. Nós fizemos um estoque muito acima do normal do que a gente estava fazendo. Exatamente para não ser pegos por subidas de preço. Está com os cartuchos cheios de insumos do hospital. Sim, sim. Tudo coisas que nós vamos naturalmente utilizar. Ok. Vamos naturalmente utilizar. Seu Fernando, encerrando a nossa entrevista, algum recado a mais que o senhor acha importante levar para a comunidade, alguma orientação ou alguma mensagem da associação, da diretoria do hospital para a comunidade pratense e de toda a região que nos acompanha nessa hora? A palavra é do senhor. Sim. Eu quero lembrar que uma parte do caos de saúde que existe, principalmente nas grandes capitais, somos nós os culpados. Sim. É? Vamos falar, nós fizemos Copa do Mundo, fizemos Jogos Olímpicos. Sim. Atividades que apenas os países ricos faziam naturalmente. Exatamente. A gente foi dançar um baile que talvez não era para nós, né? Não era para nós. Então, isso vai ser muito importante. Sim. Isso vai gerar um aprendizado, isso que está acontecendo. Até acho que vai ser um aprendizado muito grande que nós vamos ter. Mas o principal que nós podemos fazer na nossa aldeia, como tu colocaste no início agora, é tentar combater o problema. Exato. É procurar seguir o que as autoridades estão falando, né? Preservar as nossas pessoas de grupo de risco, isso é importante, para que não cheguem todas elas ao mesmo tempo no hospital. Esse é o problema. Sim. Daí poderia faltar atendimento. Existe estrutura de atendimento? Existe. O problema é se todas as pessoas do grupo de risco, que é quem vão ficar mal, chegarem ao mesmo momento. É esse o problema. Nós podemos isolar. A minha vida, lá na minha atividade profissional, que se dá lá em André da Rocha, com os meus funcionários, nós já tomamos medidas. Os funcionários almoçavam em restaurante e agora estão almoçando em casa. Sim. Está me entendendo? A proposta é que eles não tenham convívio com outras pessoas. Ok. Eu mesmo chego lá, conversamos à distância, né? Procuramos não ficar em lugar fechado. Os familiares estão preservados, os pais. Então, é isso que nós temos que fazer. Num segundo momento, eu imagino que nós teremos que começar devagarinho. Ninguém está mandando as pessoas voltarem hoje. Sim. Eu estou dizendo que isso é uma definição que cabe às autoridades. Correto. Será o momento certo e que vai caminhar para isso. Nós não ficaremos parados seis meses. Não. Acho que existe muito um peso agora, né, São Fernando? Oito ou oitenta. Tem muita gente que vai ou muito ao céu ou muito ao inferno e a gente esquece o meio do caminho. Talvez acho que esse seja o momento oportuno, né? Andar pelo meio termo. É. Sem dúvida. Então, qual é o detalhe? A nossa função agora é agir conforme se está recomendando e conclamar a população que continue valorizando essa campanha da SIC, Sindiloja, CDL, arrecadando recursos. É um bom momento, né? Inclusive, de forma preventiva. A gente não sabe, de fato, o que vai acontecer ainda, né? Eu prefiro ser um pouco otimista, mas igual, esses recursos aí vão ser de bom uso. Nós vamos usar, já estamos aí com duzentos, trezentos mil reais já de investimentos feitos em função dessa situação que está aí. Então, o hospital se preparou, formou caixa, formou estoque, tem insumos, agora vem doações da população. Eu acho que isso é um esforço conjunto que, no fim, solidariedade e união por uma causa comum, que é a preservação da saúde, acaba sendo o grande norte que a comunidade Nova Prato está seguindo nesse momento. Sim, sem dúvida. Nós agradecemos, por fim, queremos agradecer a Conecta por essa oportunidade. A gente achou que o momento seria esse, após esse início de campanha, muito bem conduzida pelas três entidades. Eu citei a Borrachas Vipal, que fez uma contribuição direta ao hospital. Direta ao hospital. Nesse momento foi? Nesse momento. Agora, existem inúmeras, dezenas de pessoas colaborando com a campanha da CIC, CDL e Cinde Lojas. E eu não vou citar aqui, embora saiba alguns nomes, mas vou deixar com que as próprias entidades, no momento que acharem oportuno, façam essa divulgação das pessoas que contribuíram e da melhor forma que eles pretendem fazer essa divulgação. Nós agradecemos a cada um que fez essas contribuições. Elas vão ser muito úteis para passar a crise e para investimentos necessários no hospital. O hospital ficou muitos anos sem poder fazer investimentos com dificuldade de recursos. Nós implementamos uma linha de gestão muito organizada. O Enio Provenzi, que é um consultor empresarial, está lá dentro. Anos de experiência. Anos de experiência, nos ajudando. Hoje nós temos contabilidade mensal, DREs. Tratamos o hospital como se fosse uma empresa, sob o ponto de vista gerencial. Então, crescemos bastante. E a ONA é um reconhecimento disso. Esse título não foi comprado, não foi ganhado. E significou muito empenho de todas as equipes do nosso hospital. De todas. Da higienização, a recepção lá no pronto atendimento. Todas elas envolvidas e seguindo protocolos. Protocolos de trabalho muito sérios. Então, fica aqui mais uma vez um agradecimento às três instituições e a todos os colaboradores. Sem citar nomes de quem são as pessoas. Conhecer de alguns. Mas todos estão sendo importantes. E conclamando para que continue criando esse caixa alternativo. Para que a gente, se a situação evidentemente avançar, a gente possa fazer investimentos e novas contratações de pessoal e etc. Para dar vazão a uma eventual situação. Nova Prata se mostrou unida. Nova Prata se mostrou solidária nessa hora. O hospital materializa essa realidade em que a comunidade se predispõe. Eu acho importante essa campanha encabeçada CIC-CDL e CIN de lojas. Em breve, a população vai estar a par dos valores que são bastante expressivos. E o que mais impressiona é o tempo com que isso ocorreu. Um pouco mais de 48 horas. Tinha uma boa quantia para auxiliar o hospital nessa hora. Também é importante reiterar, tu falaste duas vezes, mas isso cabe bastante. Doação das borrachas de pau diretamente ao caixa do hospital. Isso enaltece também o trabalho, deixa a equipe preparada. Porque com dinheiro no caixa, né? Seu Fernando, fica muito mais fácil gerir uma instituição que pode vir a ser bastante exigida numa hora de uma pandemia, né? Sem dúvida nenhuma. Enfrentar essa situação com o caixa cheio é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, mais tranquilo. Muito bem. Essa foi a participação do seu Fernando Lenz no nosso quadro de entrevistas especiais sobre o coronavírus. Foi de última hora, mas era necessário trazer esclarecimento à população. E esse é o foco do Conecta News. Fique à par do que está acontecendo. Veja que belo exemplo o Nova Prata está fazendo. Uma mobilização conjunta, união de esforços. Todo mundo cedendo um pouco à frente de toda a incerteza que vem por aí. Mas a segurança e a certeza que temos por hora, seu Fernando, é que o hospital está preparado para nos atender e deixar a população tranquila. Desde que as medidas que já foram solicitadas aí pelas autoridades continuem sendo cumpridas até segunda ordem. Seu Fernando, muito obrigado pelo espaço, pela disponibilidade, pelo tempo de ter vindo até aqui. Um cumprimento de toda a nossa equipe para todos os funcionários do hospital São João Batista, médicos, enfermeiros, colaboradores, administrativos, fisioterapeutas, cozinheiros, faxineiros, enfim. A gente muitas vezes enxerga só o jaleco, mas por trás do jaleco, né, seu Fernando, tem uma série de profissionais de diversos níveis, de diversas áreas para tocar. Exemplo, a diretoria que vocês montaram. Então, certamente a comunidade se sente segura nessa hora por contar com uma instituição de saúde que está pronta para atuar. E o exemplo disso é a solidariedade que a comunidade disponibilizou e as doações que vão chegar até o hospital. Muito obrigado, seu Fernando. Nós que agradecemos. Nós vamos para um rápido intervalo. Tem plantão, tem informação. Na sequência, mais notícias sobre o que está acontecendo no Brasil, em Brasília. Toda essa circunstância em torno do pronunciamento. A gente vai tentar atualizar você enquanto vamos aterrissando nessa realidade de 25 de março, que não é uma rua de São Paulo, mas está cheia de ofertas aí para quem precisar. Até a volta do nosso programa. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho